Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Negra, isso é ritmo Fazendo corre pro meu sonho virar Fica rico sem portar uma caixa Chora pro meu lado, ele está Só com uma voz sem peça na cinta A pentea as bitch quer colar Sentado na praça quem manda velar Toma de whisky com os Manu de verdade Chamando a minha fã nas bitch quer me dar Dentro de uma Lambo Hoje essa mina está sentando Com o meu Jodo eu estou pisando Na cara de todos os seus mandos Pateco, Felipe no pulso Bolando um chá pro rolê Vamos acender essa vela Nas shoulders leva uma MD Chama todas as cadelas Que hoje é VIP no rolê Eu trombei a amiga dela Disse que hoje vai descer Se ela faz o meu pai, deverá Com esse seu jeito de sentar Joga no Nike só, você tá Eu tiro o seu calcinha, atravessar Sabe que hoje eu sou mole no bó Derrubo ele no meu jeans na gló Se os manos é ruim, os meus manos é pior Se eu fazer uma diz, mano, só vai me importe Mas baby, tá pilando mais um green Se eu tô na city, ela senta facinha Não sei se é mamãe, escorda o jeans Cheiro de uma rola pra dar um clean Gostosa usando Versace Prada Mas baby, já quero te revelar Debaixo da lenga, coloca bala Que hoje nós fode outra galáxia Senta de um jeito muito sagaz Depois me nega pedindo mais Joga esse ice dentro do pipe Que a realidade não tem graça mais Hoje eu faço a noite, seria interessante Cabula de um canque dentro da sandrante Sabe que nada vai ser como antes Só que nada vai ser diferente Eu só quero ser feliz Do jeito que eu sempre quis Ganhando dinheiro na cega Pegando as minas de patrícia Mano, eu ainda não tô rico Mas sigo com fé no caminho Vários vão tentar me atrasar Mas Deus sempre anda comigo Sinto cheio de energia ruim Olha lá, tá vindo, usa polvinho Mas sempre tem luz de verdade Que sempre vejam por mim Saca uma noite sem usa, revolta Só vem as notas, gaspa em pó Tiro onda, pilotando uma porta Usando arraia, usa tiranha de carte Slay 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 A Trinta